2020, por causa da pandemia, exigiu um esforço maior do senhor como gestor? Há muito, porque a indústria, por exemplo, o comércio também, colégios fechados. Então a economia sofreu como que um baque, né? Mas esse controle financeiro, que eu nunca abri mão dele como prefeito ou como governador, é que me dá. Eu tenho controle total. Então, tem dinheiro suficiente? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você notou, a prefeitura não paralisou uma obra. A prefeitura não deixou de varrer as ruas de Goiânia um dia. Quer dizer, a prefeitura trabalhou de dia, de noite, durante todo esse tempo e ninguém morreu por isso. Guardando as distâncias, essa coisa e tal. De forma que é um sistema. Agora, é um sistema de administração que se não tiver disposição, 100%, não funciona. Esse é o segredo? Dedicação e... E concentração. E concentração. Desde o gasto até o encaminhamento da obra. O senhor entrega o mandato realizado? Super realizado. Eu agradeço a Deus todos os dias, todo dia. E sou grato ao povo. Se você sair comigo, você vai se emocionar. Em qualquer parte de Goiânia, você vai se emocionar com as manifestações das pessoas. Por quê? Porque sentiram que eu assumi a prefeitura e procurei realizar uma administração na área da educação, na área da saúde, na área da limpeza. Em todas as áreas da administração, a prefeitura atuou. E, consequentemente, a população se sente realizada. O senhor enfrentou críticas de Câmara Municipal de vários vereadores, o senhor enfrentou vários questionamentos, mas o senhor conseguiu lidar com isso. Qual é o segredo para ser um líder? Olha, primeiro, eu assumi o poder com responsabilidade. Eu nunca utilizei o poder para fazer do poder um instrumento, viu, de benefício pessoal. Não. Eu sempre que assumi o poder, o fiz consciente. O poder é um instrumento para atender a população inteira. Você chega lá num setor distante, é a escola para o filho, é o posto de saúde para atender o doente. Aqui no centro é a limpeza. Então, o administrador, ele tem que estar atento para atender a todos os segmentos sociais. Daí, esse ambiente. O líder, principalmente num regime democrático, ele tem que entender que as pessoas, consequentemente os partidos, têm o direito de discordar, têm o direito de exigir, têm o direito de criticar. Eu nunca me revoltei com isso. Quando me criticam, quando fazem observações, se eu sinto que as críticas têm fundamento, eu procuro resolver, evitar. Mas, na verdade, o administrador público, ele tem que estar preparado para receber observações, críticas, para dizer não, para dizer sim e para trabalhar de dia e noite. Aqui, por exemplo, eu estou na prefeitura, vou completar agora quatro anos. Fui a Brasília uma vez. Não saí um dia de Goiânia. Não fui em São Paulo, Rio de Janeiro, não fui em Congresso, prefeito, não fui nada. É de dia e de noite. Na prefeitura não se compra um parafuso sem a minha autorização. Por isso é que eu não viajo. Eu não saí de Goiânia um dia. Um dia, é aqui, de dia e de noite. Eu sou sempre procuro ser o primeiro a chegar na prefeitura, sair, a conhecer. Então, é um sistema de trabalho que, se a pessoa tiver um pouquinho de preguiça, se não tiver uma disposição total, não dá. Não dá certo. Prefeito, encerrar a carreira política do senhor, num ano como esse, de 2020, com pandemia, com problemas financeiros, com uma série de problemas, é uma forma, digamos assim, especial, não pelas tragédias e pelos problemas, mas pelos desafios. É um ano, é uma forma diferente de encerrar uma carreira política? Bem, na verdade, eu me candidatei há quatro anos a prefeito de Goiânia, levado pela situação crítica que vivia a prefeitura de Goiânia. Eu estava dizendo aqui, eu recebi a prefeitura com dez meses de atraso no salário dos servidores. A cidade é abandonada, arrasada, endividada. E vim para consertar a prefeitura. A prefeitura hoje não deve a ninguém. Todos os bairros estão aí sentindo a ação da prefeitura na limpeza pública, na conservação das praças. Hoje, todas as praças, nas mais distantes viras, estão urbanizadas, com banco para as pessoas sentarem, brinquedos para as crianças se divertirem. Quer dizer, fizemos tudo isso, de forma que eu saio, termino com a minha consciência tranquila. A prefeitura de Goiânia não tem problemas sérios hoje. Basta assumir a prefeitura e trabalhar. Como é que o senhor quer ser lembrado, prefeito? Quero ser lembrado como aquele que, ao assumir a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, o fez com responsabilidade e competência. Se nesse momento, prefeito, eu fizesse um desafio para o senhor da seguinte forma, o senhor vai escolher um local de Goiânia para a gente tirar uma foto para colocar numa parede. Só um local. Que local é esse o senhor que queria aparecer numa foto? Olha, seria ali na Praça Universitária, por exemplo. Seria ali na própria Praça Tamandaré, que é quando eu fui eleito prefeito. Era uma ruinha de terra que saía ali de onde é o tribunal, era abrigo dos velhos. E eu sabia que ali seria uma avenida de duas pistas. Era um caminhinho de terra. Naquele mandato, você veja bem, abri as duas pistas, asfaltamos, construímos a Praça Tamandaré, fomos até em Campinas, ligando. Aquilo naquele tempo era inacreditável. Então, ali na qualquer desses locais, eu me sentiria muito bem, eu, ali na Praça do Avião, eu me sentiria muito bem em qualquer desses locais que eu tenha construído e tirar uma foto. Como é que o próximo prefeito vai receber o município? Sem um centavo de dívida e com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. Levando em conta os recursos para terminar, por exemplo, nós começamos esse projeto aí de recapiar 500 quilômetros de rua. Vai ficar ainda um pouco de rua a ser recapiado, o dinheiro está em caixa. Vai ficar dinheiro para terminar essas obras? Tudo, tudo. Não tem uma obra que o dinheiro não fica aí para ser concluído. Para a gente encerrar nossa conversa, prefeito, na posse, a partir do dia 1º, se o senhor ficasse sozinho com o próximo prefeito de Goiânia, o que o senhor falaria para ele? Para dormir pouco, se dedicar inteiramente, porque um prefeito de Goiânia que for administrar a cidade e for envolver com outros negócios particulares, projetos particulares, essa coisa, olha, as coisas deixam a desejar. Tem que se dedicar de corpo e alma. De corpo e alma. Tem que viver tudo. É aquilo que eu falei. Em Goiânia não se gasta um centavo sem minha autorização. Eu controlo. O secretário de Finanças é arrecadar. Eu disse e repito aqui. Então tem que se dedicar de dia, de noite, sábado, domingo, essa coisa. Eu estou aí no domingo fazendo mutirão em alguns bairros, eu estou lá presente, acompanhando tudo. É dedicação exclusiva. Porque Goiânia é grande, é uma cidade organizada, mas que surgem os problemas. Há poucos dias de completar 87 anos e de encerrar o seu mandato. O senhor vai conseguir parar, prefeito? Vou. Vou. Eu já havia anunciado a conclusão da minha vida política. Voltei, eu disse no início, pela situação que estava vivendo Goiânia. E eu me sentia um tanto culpado por aquilo. Então vim para consertar a administração municipal, para consertar a cidade. E a cidade de hoje, Odeste à parte, está bem arrumada. Bem arrumada. Porque tem um grupo que fala que vai tentar convencer o senhor a encerrar a carreira política como senador. Não, eu não. Já na semana passada, aí numa entrevista, eu já descartei. Não tem essa possibilidade? Não, não. Não. Eu seria reeleito prefeito agora, sem sair do gabinete. Fizeram uma pesquisa, trouxeram para mim, eu teria 82% dos votos e eu não quis. Eu não quis. Eu não sou de atitude, eu não sou. Eu, assim, não tenho incerteza das minhas decisões, não. Eu tomo as decisões com segurança. Encerra a carreira política com a consciência de que o que tinha que ser feito foi feito? É, isso é. Eu estou absolutamente tranquilo. Estou deixando Goiânia organizada. Organizada. Goiânia, você não vê problemas aí a exigir esforço em comum para resolver. Não. Tudo está sob controle em Goiânia. Prefeito, agora, para a gente encerrar, olha para aquela câmera ali e fale o que o senhor quiser falar, como, marcando, para que eu possa guardar essa imagem como o encerramento da vida política do Iris e uma imagem que eu posso lembrar e recordar dela e o povo de Goiânia também ao longo da história. Eu estou prestes a concluir o mandato, a encerrar minha carreira política e o faço de cabeça erguida. Agradecendo a Deus e agradecendo ao povo. Porque, na verdade, eu não teria sido o que fui, não fosse o apoio incondicional da população. Eu me encontro absolutamente realizado, absolutamente agradecido a Deus e ao povo, fazendo um apelo aos detentores do poder público. Se dediquem de corpo e alma, de coração. Faça do poder um instrumento do bem, de realizações, de minimizar o sofrimento do semelhante. O poder, eu volto a repetir, não existe em função daqueles que o detêm. O poder existe em função da população, principalmente das camadas mais sofridas da sociedade. Que Deus abençoe e nos abençoe a todos. Obrigado.